E a gente volta aqui no programa Paraíba Que Dá Certo. Hoje o tema é moda consciente e, claro, tratando da sustentabilidade. Hoje eu converso com Luciana Azevedo, ela que é consultora especialista em moda e sustentabilidade, com o Céceo Pessoa, que é empresária na área de moda, que tem o Viva Selenum Brechó, e também com o Deriga Cavalcante, que também é empresária, é advogada e proprietária do Brechó. Coisa linda! Eu quero saber a opinião das três especialistas para saber qual é a atitude mais importante para quem quer consumir moda de forma mais consciente. Comprar menos ou comprar certo? Comprar menos e certo, né? Invertir mais em moda local, em moda mais consciente, em Brechó e certo. Você comprar o que realmente você precisa, não querer seguir os padrões do que a indústria está dizendo para você consumir, o que todo mundo está querendo consumir. Não, você tem que conhecer o seu estilo pessoal e se guiar através dele. Porque aí você vai comprar certo e você vai ter uma roupa que você vai usar pelo resto da sua vida. Luciana? Ah, eu concordo totalmente com o Cécel. Acho que a gente compartilha desse pensamento, né? De que a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender esse sistema, né? O que nos move a comprar tanto e comprar menos a partir do autoconhecimento, né? Da definição do seu próprio estilo, de entender o que é útil para você e, ao mesmo tempo, te contempla, te faz feliz. Mas, quando você for comprar, ter em mente que você tem opções, que você escolhe o que você fomenta, né? Então, comprar certo também. Berega? Eu concordo com as meninas e, complementando e puxando para o meu lado, eu vou levantar o comprar certo. Vamos comprar nos brechóis e, dessa forma, minorar, que é o principal objetivo da moda sustentável, é minorar esse impacto no meio ambiente, que é o que a gente busca para agora e para as nossas gerações futuras, para os nossos filhos. Vamos lá comprar o que já existe, como o Lu falou. As roupas já estão aí, duram muito tempo e, se você vai nos brechóis, prestigia os brechóis, você só vai estar fazendo essas roupas girarem e não vai estar estimulando essa produção exagerada com coleções a cada três meses, coleções diferentes, que muitas marcas de fast fashion jogam aí para o consumo, para o consumismo exacerbado. É isso. Qual a importância da fabricação, para vocês três, de peças atemporais e sem gêneros? Porque, por exemplo, hoje tem gente que diz, não, essa roupa, essa camisa é de mulher, não, essa camisa é de homem. Mas hoje a gente não tem mais essa identidade de gênero muito presente em algumas peças. Inclusive, a melhor pessoa para falar sobre isso é a Céu, porque ela experimenta, o consumidor dela é um consumidor que busca essa liberdade. E eu acho que tudo isso caminha junto, sabe? Quando a gente começa a entender o sistema de moda, o quanto ele nos prejudica, até emocionalmente, psicologicamente, como você falou, sobre não estourar o cartão. Mas como ele também tenta nos enquadrar, porque moda é comunicação e a gente quer falar sobre a gente e de uma maneira massificada a gente acaba se enquadrando num padrão. Então, quando a gente entende, quando o consumidor ele vem buscando mais respeito, mais respeito mesmo pela sua própria identidade, não só de gênero, mas toda a sua comunicação que ele quer estabelecer com a sociedade, ele precisa encontrar esse produto, porque é uma tendência, na verdade, de comportamento. Então, o que a gente faz é atender esse cliente. Eu vou até me calar que eu falo muito, porque eu acho que o Céu é a melhor pessoa para responder. E fugir daquele padrão de homem usa azul e mulher usa rosa, que isso não existe, né? Eu acho que roupa, nem cor, tem gênero, né? Então, é uma construção social e até recente, né? Porque se a gente for olhar antigamente, se for ver a história da moda, a gente vê homens de salto, homens de saia, homens de maquiagem, de peruca. Então, isso tudo é uma construção social. Então, assim, quando a gente realizou a Viva Salina, a gente realizou que não existe essa história da indústria definir o que homem ou mulher vai vestir. isso tem que partir de cada um. Então, a partir desse ponto, a gente decidiu que a Viva Salina seria uma moda sem gênero. Então, onde cada pessoa vai decidir o que vai vestir. Então, a gente tenta adaptar, a gente faz modelado, a gente se adapta em diversos corpos. Então, a moda temporal ajuda nisso também. E a gente não determina a saia é feminina. Não, é uma saia para todos os corpos. Quem se sente à vontade, usa. A calça é do mesmo jeito, é para todos os corpos. e é para quem se sente à vontade naquela roupa. Então, quem tem o gênero são as pessoas e não as roupas. Então, acho que, assim, mesmo quando eu consumo, eu vou tanto na área masculina, vita masculina, quanto na área feminina, porque eu gosto de olhar tudo que tenho à minha disposição e quero ter eu a ser a pessoa a escolher e não a indústria definir o que eu vejo. Muito bem, Celina. Eu rabisco embaixo aí a sua percepção. Vocês perceberam algum crescimento até também do consumo de brechó? Acho que as vendas online nesse período de pandemia houve um aumento significativo com a procura. Assim, a pandemia aumentou muito, sobretudo as vendas online, que a gente passou por vários períodos de loja física realmente fechada, né? Mas aumentou demais, muito. Aumentou muito as vendas online. A gente começou a fazer um processo de venda pelo Instagram, escondendo as roupas pelo Instagram e a procura foi bem acima do que a gente esperava. Houve um boom, né? Um crescimento significativo. Isso, sim. Isso é muito bom, né? Para o mercado, para o segmento. Isso. A gente fica feliz, né? Pensando em tudo que envolve esse processo, né? É verdade. Luciana, você acredita que ainda há uma certa resistência por as pessoas usarem moda sustentável aqui na Paraíba? Eu acredito que é uma desinformação. Acho que tem muito mais gente interessada e que se interessaria em consumir se soubesse, né? Se houvesse mais informação a respeito, mais fomento. Acredito que outros estados estão dando, estão servindo de modelo para a gente quando a iniciativa pública se alia, né? As iniciativas privadas para fomentar essa moda local e trazer a informação para o consumidor. É claro que a gente, quanto mais a gente pensa a respeito dessa crise que a gente está inserido, mais cresce o número de consumidores que vão se orientar pelo preço, né? E não pela origem. Mas se a gente tem informação, a gente entende que o próprio brechó como o Sérgio disse, existem vários tipos de brechó, mas o brechó que promove a circularidade dessas roupas que são roupas contemporâneas, roupas atuais, inclusive semi-novas muitas vezes, né? Que esse brechó ele torna a moda mais acessível e que assim você continua colaborando, né? Com um consumo mais consciente. Eu acho que a gente conseguiria sofrer essa demanda mesmo. Não é só o norteado pelo preço ou pelo preconceito, né? É de fato falta de informação. Essa falta de informação que você fala é sobre eventos aqui mesmo que a gente não tem falta de... Paraíba parece estar atrasada com relação a sustentabilidade. A gente não vê eventos, não vê cursos, não vê workshop, praticamente nada. É impressão minha ou estou errada ou estou certa? A minha impressão é que você está certo também. Isso que eu posso dizer porque eu estou bem dentro do circuito e eu acho que falta fomento à economia criativa de uma maneira geral e falta fomento à valorização da identidade paraibana. Então, muitas vezes a gente tem, por exemplo, algodão sendo produzido no Estado, mas ele está sendo comercializado com alto valor de design fora do Estado e aqui não, né? A gente tem dificuldade do acesso. A gente tem várias técnicas têxteis, por exemplo, artesanais aqui que poderiam contribuir com o desenvolvimento local e econômico da população do interior do Estado e que não são fomentadas, não são valorizadas até que elas cheguem numa passarela em São Paulo ou fora do país. Então, de fato, eu acho que falta esse olhar mais carinhoso, mais até estratégico, sabe? sobre a nossa produção de economia criativa, de produtos criativos. Seria mais assim a questão também do poder público, já que leva a fazer uma boa divulgação dos seus produtos e trazendo mais capital também, a economia girava. Totalmente do poder público, eu vou te dizer, porque a gente tem muita iniciativa legal na Paraíba, mas tem muita dificuldade de manter essas iniciativas e essas ideias funcionando, né? E o que falta aqui são eventos, sim, falta uma promoção, né? Imagina a identidade paraibana, vou até citar agora a Juliette. Juliette saiu do Big Brother, o que ela fez pela divulgação mesmo do que a gente tem aqui na Paraíba, e ela se tornou um ícone de moda nacional, assim, né? E é uma oportunidade muito grande da gente mostrar o que a gente tem de bom aqui, né? Ela foi absorvida pela grande indústria rapidamente, porque ela era uma pessoa que estava mostrando muito potencial, e a gente aqui tem pouca oportunidade de mostrar isso, então acredito que a gente precisa, assim, de eventos, a gente precisa de subsídio para participar, para representar a Paraíba fora também, porque a gente acaba sendo representado por outros estados, né? Eu acho que a gente pode falar por si só. Então, sim, eu acredito que tem aí uma pauta, né? Que precisa ser discutida pelo poder público, que é que futuro a gente quer para a nossa produção cultural, para a nossa produção criativa, né? Para os nossos setores. E também acredito, por outro lado, que o poder público pode ajudar muito a fomentar serviços como, por exemplo, o Brechó, né? Porque são, são empresas que estão fazendo um serviço também de benefício social. Então, elas poderiam, sim, receber subsídios, isso poderia ser facilitado, né? Essa circulação desses produtos. Enfim, eu acredito que tem, sim, falta um olhar, falta um cuidado e que seria muito estratégico para o Estado. Vamos em busca disso, hein? Se Deus quiser, nos próximos anos estaremos aí já com outro programa, dizendo, deu certo, você lembra do nosso bate-papo que deu certo? Derega e Cécel, eu tenho uma curiosidade, como é que é feita a triagem, por exemplo, para as roupas chegarem até os Brechóis? Porque eu vi naquela dúvida, aquela curiosidade. Meu Deus, como é que a roupa chega até aqui o Brechó? No meu caso, nós recebemos, as pessoas que têm interesse e que querem desapegar dessas peças, deixam conosco na loja física, a gente avalia, faz a triagem de todas aquelas peças e no nosso Brechó, especificamente, as peças que ficam são aquelas que estão em absoluto e perfeito estado de conservação. O que não estiver, a gente não recebe. Aí, feita essa triagem, a gente combina o preço com o fornecedor e as peças vão para a exposição na loja. Na loja física e nas vendas online, que a gente faz provadores para movimentar mais a venda e forma online além da loja física. E no Viva Celina, como é que acontece? A Viva Celina não é um Brechó, a Viva Celina a gente trabalha com roupas novas, feitas a partir de matéria-prima, mas a gente está com um projeto até o final do ano. A gente está lançando o nosso projeto de moda circular onde as pessoas que já adquiriram peças de Viva Celina e que aquelas peças não fazem mais parte do seu contexto ou não cabem mais ou por algum motivo a pessoa não quer mais usar aquela roupa, ela pode devolver ao invés de jogar fora, ela pode devolver a roupa para a marca e ela vai ganhar um percentual de desconto numa nova compra e a gente vai dar um destino correto àquela roupa. Então, ao invés da roupa, vem para o lixo, ela pode se transformar, a gente pode fazer a venda dessa roupa como um brechó ou a gente pode transformar essa peça numa nova, caso ela não tenha condições de uso, numa nova peça. E aí a gente, a indústria é responsável pelo que produz, então a gente está trazendo essa responsabilidade para dentro do nosso ateliê e fazendo essa moda circular. Infelizmente, hoje o nosso programa já está com o tempo estourado, mas foi muito bom conversar com você, Cecélio, pessoa que é empresária, que é na área de moda, que tem o Viva Celina, também com a Luciana Azevedo, que é especialista, que é consultora especialista em moda e sustentabilidade, e com a Derega Cavalcanti, que é empresária, advogada e também proprietária do Peixó Coisa Linda. Acredito que minha mente vai sair mais sustentável a partir de hoje, viu? Vocês deram um show de sustentabilidade. Muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade, pela presença, participação de vocês, por compartilhar com nossos telespectadores da TV Assembleia, do programa Paraíba Que Dá Certo, essa consciência sustentável. Meninas, muito obrigado, viu? Obrigada, foi um prazer. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Um beijo, obrigada, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho